A Lei Paulo Gustavo de Incentivo à Cultura foi tema de uma audiência pública realizada pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Editada em 2022 pelo governo federal, a lei vai direcionar mais de 3 bilhões e 800 milhões de reais para o setor cultural brasileiro. Para o governo de Santa Catarina estão previstos 60 milhões de reais e mais 65 milhões serão distribuídos entre todos os municípios catarinenses. Essa divisão não foi uma determinação de agora, isso já veio na letra da lei. Então a própria lei Paulo Gustavo determinou que a divisão ocorresse entre estados e municípios, observando a questão do fundo de participação e populacional. Então essa é uma equação já definida pela lei e o que o Ministério fez foi operacionalizar e já informar a cada município o quanto cada um teria direito. Tiago é diretor de assistência técnica a estados e municípios do Ministério da Cultura. Segundo ele, todas as áreas serão beneficiadas e a distribuição dos recursos será realizada nos próximos meses. O Ministério da Cultura está finalizando o processo de regulamentação, deve sair nas próximas semanas. A partir daí abre a plataforma TransfereGov e os estados e municípios vão ter 60 dias para cadastrarem um plano de ação. Isso é, explicarem na plataforma o que vão fazer com esse recurso, juntam alguns documentos. Isso é analisado pelo Ministério da Cultura e tão logo receber o ok os recursos são liberados para que estados e municípios, isso é muito importante, precisam editalizar esses recursos. O proponente da audiência pública, deputado Marquito, e a presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, Luciane Carminati, reforçaram a importância da Lei Paulo Gustavo e da destinação de recursos para a área cultural de Santa Catarina. Todos os municípios podem ter recursos da Lei Paulo Gustavo para a cultura. Isso é inédito, acho que é memorável e mostra também que a gente pode fazer muita coisa independente do tamanho do município. Não importa se é pequeno, médio ou grande, os recursos para a cultura estão vindo do governo federal e isso precisa ser muito bem aplicado. A Lei Paulo Gustavo vem no contexto de pandemia, ela surge num contexto justamente onde o setor cultural foi altamente atingido pela pandemia que assolou o nosso país e que tem uma presença muito forte do setor audiovisual, tanto é que boa parte, mais de 70% do recurso já é previsto para o setor audiovisual. A gente vai ter o resultado disso daqui uns dois, três anos, que é o resultado das produções que serão realizadas durante esse edital. Então, fazer cultura é tu plantar, como plantar uma árvore para colher daqui dois, três anos. Um filme, um corta-metragem não fica pronto em três meses, às vezes leva um tempo de produção até três anos. Então, é fundamental esses editais também terem continuidade. E aí